E Lúcio, assim, você falou pra mim que quando ele tava no hospital dessa primeira vez aí, tu contou essa mentira pra ele, mas tu nunca tinha pensado em como seria uma vida sem teu pai, né? Quando ele faleceu de fato, tu tava preparado emocionalmente? Tava, a peça me ajudou, né? Porra, fiz uma peça, né? Aí eu fui malandro pra caralho. Fiz logo uma peça de teatro. Passei dois anos viajando com ele. Porra, o velho aprontou loucuras. Igor, o velho aprontou loucuras. O maior tesão que o papai tinha na vida era jogadoras de vôlei e apresentadores de telejornal. Era a única coisa que ainda mexia com o imaginário dele sexual, assim, de tesão. E puta que pariu, bicho. Um dia a gente tava em Porto Alegre. E, pô, papai era sempre o último a chegar, né? Pro horário local, né? Que a gente sempre ia dar entrevista pro jornal local, lá. SPTV, RJTV, POA TV. Aí, papai, pô, a oito horas da manhã, já de terno, gravata, todo cheiroso. Eu falei, eita, o que foi, cara? Pulou da câmera. Hoje, quis acordar cedo, tomar um café. Ah, tá, tudo bem. Aí, entramos no carro. Aí, ele... Esta moça que apresenta o jornal, ela é muito inteligente. Eu falei, mas você conhece apresentadores de jornal daqui, de Porto Alegre? Claro que eu conheço. Moxa, mulher do Falcão. E o Falcão, jogador, treinador. E eu... Porra, o velho tá stalkeando. Aí, chegamos lá, né? Aí, a Cintia... Já, papai, a Cintia era produtora. Papai, deixa eu te explicar. Não estamos em Porto Alegre. Nenhuma brincadeira, sacou? Nenhuma brincadeira com a sexualidade das pessoas. Não, claro, minha filha. Né? Vamos falar de família, vamos falar da peça. Não, não, com certeza, minha filha, com certeza. Pode deixar a peça. Família, dá, dá, deixa comigo. Tá, isso aqui. Aí, começa a entrevista. Estamos aqui com o Lúcio Mauro. Pai, Lúcio Mauro, filho. De óculos escuros, todo gato. Aí... Pai, vai fazer de óculos escuros? Me deixa, Lúcio Mauro. Tá. Aí, a mulher fez a primeira pergunta. Estamos aqui, Lúcio Mauro. Porra, como é que é a emoção de trabalhar com os filhos? Ele olha... A peça é gostosa... Não, ela perguntou qual era a emoção de... Ele... Ele tava com o briefing da maluca aqui. Pai, a peça é família, a peça da... Olha, a peça é gostosa, a peça é família, a peça é cheirosa. E oi... Caralho. Como você. Meu Deus do céu, cara. Falei, caralho, meu irmão. E no Dia Mundial da Saúde, em Mato Grosso, começou o jornal por uma dupla de âncoras. Estamos aqui no Dia Mundial da Saúde com um exemplo de saúde. Lúcio Mauro fazendo uma peça aos 80 anos com o filho do Lúcio Mauro. Eu tenho que perguntar, Lúcio, qual é a fórmula da sua saúde? Dê-lhe, três maços de Galax e quinze doses de Red Label. Aí, caralho. Naquela época, eu ainda não podia falar marcas na Globo. Hoje em dia, você pode brincar com marca, mas tinha uma regra. Você não podia ficar falando marcas assim. Porra, no jornal, no meio-dia, no dia internado. Aí, eu já fechei a cara, já... Né? Isso tudo ao vivo. E aí, porra, tu tá tretando com teu pai. E aí... Aí, ele, o que é que foi aí? Eu falei, ah, porra, pai, toma um cu, né? Porra, sacanagem. Aí, é sacanagem, rapaz. Porra. Aí, mãe, eu tô mentindo. Falei, não, não, não. Porra, tá vacilando, pai. E, porra, o jornalista sem graça, rapaz, filho, tretando aqui. E eles dando a notícia, lendo o teleprompter aqui do lado, tá? Não sei o quê. Aí, o cara falou assim, então, vamos agora na Praça Afonso Pena, onde está acontecendo ação global. Estão fazendo carteira de identidade, tratando dos dentes. Vamos ver como é que tá lá? Aí, cortou pra lá. Aí, porra, quando cortou pra lá, aí eu estourei com o papai. Falei, ah, porra, pai, não, não, não fode, pai. Não fode, porra. Dia Mundial da Saúde. Não, 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 não. Se é pra sacanear, então não vem. E aí, porra, a dupla de âncoras meio calada. Sintia e o barata, o produtor, rindo pra cara. Tudo no estúdio, assim, com... E aí, o moço, um minuto. E aí, não, 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 tá, tá, pode deixar. Olha, se eu falar mais coisa. Pode deixar, pode deixar. E eu, hein? Tá estressado? Pum, voltou. Aí, 15 segundos. Aí, tá o cara terminando a reportagem lá na tal da Praça Ação Global, fazendo um suco de clorofila. E, gente, pra terminar, a receita desse delicioso suco de clorofila. Você pode fazer com vários tipos de folha. Hortelã, pepino e tudo. É uma receita saudável, gostosa e, porra, com certeza pra toda a família. Vai com vocês aí no estúdio. Aí, quando eu volto pro estúdio... E nós... Aí, ele... Não, 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 pera um minuto. Pera um minuto. Volta. Volta. Eu, o que? O que é isso? Volta lá! Eu quero ver se o filho da puta tomar esse suco. Caralho. E sabe o que é mais maluco? Que, assim, quem é que vai mijar o Lúcio Mauro? Não, tá louco. Não tem isso. Tá louco. Isso é uma idade que o cara, ele adquire autoridade total. Então, ele pode fazer a merda que quiser. Foi a época dos detetores de metal. Aí, um dia, o cara mandou ele tirar, ele tirar, ele tirar. Tira o cinto. Tira o cinto. Tira o cinto. Aí, tirou. Aí, caiu a calça. Falei, coelho de cueca. Cueca escurota pra caralho. Aqui, coelho. Aí, minha irmã. Para, mãe. Para. Já quase chorando. Eu, pai. Não precisa. Não, precisa. Agora sim. Agora eu vou adorar de cueca no avião. Aí, cara. Aí, eu pro meu irmão mais velho, que é um santo, o Alexandre. Alexandre, por favor, cara. Faz esse meio de campo, cara. Não deixa, não. Não deixa. Bicho. O velho é outra peça. O que a gente viveu viajando com ele é outra peça, cara. Primeiro dia de São Paulo. A Folha de São Paulo foi entrevistar a gente. Era o primeiro dia que o prefeito José Serra tinha proibido, finalmente, o fumo nos estabelecimentos. O papai é fumante inveterado. 60 cigarros por dia. Que isso. É, 3 maços. Até o final? Até o final. Caralho. Até o final. E aí... Folha de São Paulo ali. Porra, entrevistando a gente, né? Porra. Temporada, 3 meses no Teatro Folha. Lúcio Mauro, há muito tempo que você não se apresenta em São Paulo? Aí eu falo, ah... Deixa que São Paulo era São Paulo, né? Aí eu já ia... Já não tô gostando desse tom, né? Aí, mas como assim, seu Lúcio? O que você notou de diferente? Poxa! O Serra agora proibiu o fumo em São Paulo. Justo o Serra. Que sempre foi puxador de fumo. Cara! Aí eu falei, não, 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 não. Ele tá brincando. Não. Ele tá brincando. Não, não, pai. Não, não. Puxador de fumo, não. Serra, não. O quê? Hã? Puxador de fumo. Não, 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 não. É porque ele fala puxador de fumo, mas é... Bicho. A gente ficou... Eu fiquei 3 dias sem falar com o papai. Falei, pai, que loucura foi aquela? Alguém tem que falar. Falei, não. Mas não pode falar. Que isso? Que puxador de fumo, pai? Porra. Tá maluco. Tá maluco. É uma loucura desse cara de 80 e tantos anos que bicho não deve mais nada a ninguém. Ou seja, essa tua turnê com teu pai ao longo desses anos aí foi de realização pessoal. Assim, realização... E muito doido, né? Viajar com o pai depois que você já é pai, né? Porque eu já tava fora da... Eu tinha saído de casa 10 anos antes. Aí, de repente, você vai lá e viajar com o seu pai, viver com o seu pai de um jeito que você nunca nem viveu. Porque nem em casa eu vivia. Daquele jeito que viajando com o pai você tem que cuidar, né? Do véio. E aí, de repente, você vai lá e viajando com o pai.